MÚSICA Salve, salve suas lindinhas caputas do Xiaomi Redmi A2, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudas Comigo tá tudo ótimo, tudo na paz, graças a Deus Pra você que não me conhece, sua primeira vez aqui no canal Satisfação Major Play, canal de sensibilidade DPI Que eu trago diariamente suas lendas Várias configurações pra vários telefones, vários modelos Mas hoje eu preparei pra esse telefone da Xiaomi Pra essa tropa capuda que vem comentando nos conteúdos que eu posto aqui no canal Vem me pedindo pra essa configuração de sensibilidade DPI pro Xiaomi Redmi A2 Eu decidi tá trazendo aqui pra vocês toda a configuração completa e atualizada Pra você tá subindo capa a parte no seu Xiaomi Redmi A2 Depois dessa última atualização que teve no Free Fire A primeira atualização de 2024 Então se você atualizou seu Free Fire Tá encontrando uma certa dificuldade em tá ajustando uma sensibilidade Encontrando uma DPI pro seu Redmi A2 A única coisa que vocês precisam e eu convido vocês é tá assistindo o conteúdo até o final Pra pegar o passo a passo de toda a configuração completa e atualizada Sai desse vídeozão Dando só o famoso vermelho capudo, beleza? Então tropa, sem conversa, vem comigo pro passo a passo das configurações O que que tá acontecendo aqui, véi? Então tropinha, vamos lá pro passo a passo das configurações completa e atualizada pro seu Xiaomi Redmi A2 Primeira coisa, abre aí as configurações do seu Redmi A2 Só que vocês vão vir aqui nas configurações adicionais Assim que você abrir as configurações adicionais Aqui abaixo de modo empresarial Vocês vão observar se tá aparecendo as opções do desenvolvedor No caso aqui não tá aparecendo É porque tá desativado Ah, mas o meu também tá desativado E agora? Pra tá ativando é simples Vocês vão vir aqui, ó Sobre o telefone E clica várias vezes nessa primeira opção versão do MIUI Clica uma 5, 6 vezes seguida Até aparecer a mensagem Você agora é um desenvolvedor Depois de tropa, vocês retornam lá nas configurações adicionais E vai tá aparecendo as opções do desenvolvedor ativado Assim que você abrir as opções do desenvolvedor A primeira coisa que vocês vão estar fazendo Vai tá ativando essa configuração Ativar a camada de apuração da GPU Se tiver desativado, vocês vão tá ativando, beleza? E logo aqui abaixo já vai ter essa configuração Preferências do Drive de jogo Onde vocês vão tá abrindo Vai tá procurando pelo Free Fire Se tiver padrão, vocês vão tá marcando essa segunda opção Drive de jogo, beleza? Suas lendas Fazendo isso, vocês retornam aqui mesmo Nas configurações das opções do desenvolvedor Só que agora vocês vão tá descendo Até chegar nessa escala de animação de janela Transição e duração Se o seu tiver 0,5 1x 1,5 Vocês vão deixar todas elas desativadas, beleza? Não tem utilidade nenhuma É umas pequenas animações que fica no seu telefone da Xiaomi Deixando todas elas desativadas Vocês vão tá descendo lá embaixo Até chegar nessa configuração Limite de processamento em segundo plano Quando vocês forem jogar Coloca no máximo dois ou três processos Que é o quê? Limitar a quantidade de programas aplicativos Que vai ficar aberto em segundo plano Enquanto você joga o seu Free Fire Logo em seguida vocês retornam Nas configurações adicionais Abre as configurações de acessibilidade Vai vir aqui em visual E vai ativar a opção Remover animações Depois, tropa É só tá puxando pro lado Até chegar aqui nas configurações de físico O atraso ao tocar e pressionar Vocês vão manter no curto, beleza? Marca a primeira opção E aqui abaixo vai ter o tempo de permanência Ao atraso antes do clique É onde vocês vão tá ativando E vai tá arrastando tudo Para o mínimo, beleza? E por final, galera Vocês vão tá ativando essa última opção Com o sorro do mouse é grande Se tiver desativado Vocês vão tá ativando Ah, mas essas configurações Ficam onde mesmo? Nas configurações de acessibilidade Do seu Xiaomi Redmi A2 Logo em seguida Vocês vão abrir as configurações De idioma e entrada Teclado e mouse Velocidade do cursor Vocês vão pegar E vai tá deixando tudo No máximo, beleza? Logo em seguida, tropa Vocês retornam Nas configurações iniciais E vai abrir as configurações De tela Vai vir aqui no tamanho do texto E vai arrastar tudo Para o mínimo, beleza? O tamanho do texto Logo em seguida, tropa Vocês vão vir aqui abaixo Nas configurações de modo De tela cheia Onde vocês vão tá procurando Pelo Free Fire Se tiver desativado Vocês vão tá ativando Free Fire Em modo de tela cheia Essas e algumas configurações Adicionais Pra você tá modificando Ativando aí no seu telefone Da Xiaomi Beleza? Vem comigo, tropa Que agora eu vou tá soltando Pra vocês Configuração de DPI O ajuste de sensibilidade O tamanho do botão de tiro Ei, isso aqui é Regenite Então vamos lá, tropinha Dando continuidade É que as configurações Do seu Xiaomi Redmi A2 Antes de eu tá soltando Pra vocês A DPI O ajuste Da sensibilidade Do tamanho do botão de tiro Eu vou tá resumindo Algumas configurações Que eu soltei anteriormente Porque muita gente Fica com dúvida Perguntando Ah, mas é o que foi Que ativou O que foi que desativou Vai dar problema Vai travar Vai queimar o meu telefone Então eu vou tá resumindo Pra vocês rapidão Eu tenho pra vocês Algumas configurações De ajustes de tela Do seu telefone Da Xiaomi Configurações Da velocidade Do cursor Configurações De acessibilidade Algumas opções Pra você tá ativando Pra tá aumentando Melhorando ainda mais A sensibilidade Do seu Xiaomi Configurações lá Nas opções Do desenvolvedor Pra melhorar a questão Do desempenho Travamentos Queda da FPS E tudo mais Beleza? E rapaziada Como a gente já tá chegando No final do vídeo Eu quero tá dando Essa paradinha Coisa rápida Apenas pra tá lembrando Convidando cada um de vocês Tanto a tá deixando o like Como a tá se inscrevendo No canal Que é muito importante Dá trabalho gravar Toda a configuração E atrás Tá testando Treinando com a rapaziada Lá do grupo Sendo que no intuito Trope de eu trazer Esse vídeo aqui no canal É tá ajudando vocês Com sensibilidade De pé Então quero pedir Nessa força Essa contribuição Pra você tá valorizando O conteúdo Deixa seu joinha Seu gostei Pro YouTube E também Esse fedorzinho De cueca de no bro Tá entendendo Que vocês estão gostando Tá sendo entregue O que é prometido E assim ele vai pegar Esse vídeo vai tá recomendando Para outras pessoas Que jogam no Xiaomi Redmi A2 E assim como você Tem busca de uma ciência Em busca de uma DPI Beleza? Ah e se inscreve no canal Que é totalmente de graça Você não precisa tirar Um centavo do bolso Pra se tornar inscrito Aqui do canal Toda vez que eu soltar Novas configurações Pro seu Redmi A2 Você sempre vai tá Por dentro de tudo Então não perde tempo Não fica de fora E se inscreve aí no canal Beleza? Retornando aqui As configurações Vou tá soltando pra vocês As duas opções de DPI Pro seu Xiaomi Redmi A2 Atualizada As duas opções de DPI Que eu preparei É 591 Beleza? Ou 680 591 ou 680 É as duas opções de DPI Pra você tá testando E treinando Ah major Qual das duas é a melhor? Troca O que eu sempre aconselho É tá testando As duas opções de DPI Escolhe uma opção de DPI Testa treina Durante 2, 3 dias No máximo Mesmo dando muito capa Altera e coloca outra opção De DPI Testa durante mais 2 ou 3 dias Também Coisa de no máximo 5 dias Uma semana Você mesmo vai tirar a conclusão Qual das duas opções de DPI Você mais gostou Você mais se adaptou Beleza? Agora tropa Eu vou tá soltando pra vocês As configurações de sensibilidade Atualizada pro seu Xiaomi Redmi A2 Lembrando que Essa sensibilidade Que eu vou tá passando pra vocês Vocês podem utilizar Pra qualquer uma das duas DPI Que eu só tenho anteriormente Então vamos lá Começando pela sensibilidade geral Que vai ficar na 96 Ponto vermelho 92 Mira 2x 88 E 4x 98 Botão de tiro 50 Ou 55 Alguma dessas duas opções Pra você tá testando E treinando Ah major A WM olhadinha Como eu sempre falo tropa Tanto a WM como a olhadinha Essas duas opções Vocês podem estar regulando Da sua maneira E o individual De cada jogador Não vai estar interferindo Em nada Nas outras configurações De sensibilidade Beleza? Coloca essa configuração De sensibilidade Acabei não gostando muito Não me adaptando E agora eu vou perder Toda a configuração Que você passou no vídeo Negativo tropa Pra isso não acontecer Uma segunda opção De sensibilidade Que eu preparei pra vocês Que eu sempre trago Explico é Você pega da mira geral A mira 4x E coloca tudo no 100 Tudo no máximo Se você ver Que colocou tudo no 100 E ficou bom Permanece Caso contrário Ah major Eu coloquei tudo no 100 Tá muito alto Tá pinando muito A bala espalhando O que é que eu faço? Coloca gladiadores Ilha de treinamento CS clássico Esses modos Pra não descer o ranking E a sua taxa de HS Começa com sua sensibilidade Com tudo no 100 E aos poucos Você vai abaixando De 2 em 2 98, 96, 94, 92 Até conseguir encaixar Uma sensibilidade Pro seu estilo de jogo A forma que você sobe capa A maneira que você puxa O botão de tiro A configuração de HUD Que você utiliza Tudo isso vai estar variando De jogador pra jogador Mas lembrando É uma segunda opção De sensibilidade Apenas Não curtir a primeira Principal que eu só tenho Anteriormente pra vocês Beleza? Toda a configuração completa É atualizada pro seu Xiaomi Redmi A2 Espero demais que esse conteúdo Ajude cada um de vocês Lembra de deixar o like De estar se inscrevendo no canal Se puder compartilhar Com seus amigos Amigas Na sua guilda Quem sabe também não posso Estar ajudando eles Vou ser muito grato A cada um de vocês Forte abraço Tamo junto Até a próxima E valeu suas lendas